Olá, boa noite, tranquilão, tranquilo, tá tranquilo, favorável não tá muito não, mas tá tranquilo. Bem, vou ter que começar aqui, assim, de supetão e vamos que vamos, como que o som não pode parar, tá ligado? Mais ou menos assim, ó. Música É isso aí, neguinho, em casa de mulher tem que mijar sentado, tá ligado? Segura que o beat é pesadão! 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 Fechadão com o movimento feminista, nesse mundão ninguém me administra, nem fico de bigode na pista, se é pela causa, tamo junto, sem pausa, pressionando os machistas, me perdoe os tradicionalistas, mas no tempo da inquisição, pessoas eram queimadas a toda vista, pela valorização da mulher eu torrente, peço menos tradição e um olhar mais pra frente, Clarice me ensina a ser mais gente, fascistas não passarão, porque aqui eu fortaleço cada vez mais o meu elo da corrente. Se liga na música popular portuguesa, é mais ou menos assim, ó. Beat pesadão! Daí era que tocava nos bailes funk lá nas antigas no Brasil, tá ligado? E como é que é, então, fica ligado? Em casa de mulher, homem, mija sentado, não sabe como é que é, então, fica ligado? Em casa de mulher! Um cabrão que não sabe o valor que a mulher tem, se não respeita a própria mãe, não respeita mais ninguém. Tá tudo errado, o Estado se mantém atrelado a valores e um circo de horrores. Lado alto, os machistas impõem seus direitos, tem que descer do salto e demonstrar mais respeito. Com superioridade, se acha o ser perfeito, tá tão manipulado, sua capacidade na fabricação já vem com defeito. A vista é tapada com tabume, em volta do próprio umbigo, seu mundo se resume. Ó o sub, é isso aí, neguinho. Já vai entrando uma atrás da outra. Chapa é quente, Europa desesperada, tá ligado? Chegou um pouquinho da crise aqui, neguinho já entrou em desespero, meu irmão. Eu nasci na crise, parceiro. Crise chapa quente. Lá embaixo é sinistro. Mais ou menos assim, ó, se liga. A Europa tá caindo primeiro, o mundo em desespero. Os bancos estão falindo, tá acabando o dinheiro. A base social já não é tão eficaz. Levanta a cabeça, é hora de correr atrás. Na hora do desespero, o banqueiro se defende. E o povo, como sempre, paga aquilo que não entende. Se dá bem aquele que tem as costas quentes. É nós que tá na rua, a realidade é nua e crua. E o couro, ajuda aí, ó, assim, ó. Vai lá, dá uma moral, dá uma moral, vai. Mais forte, mais forte. Pode rir, meu irmão. Não dói não, ó. O euro cai por terra quando atinge o financeiro. A união é muito fácil quando tem muito dinheiro. É hora de se unir com outra finalidade. Que não seja econômica, mas em prol da humanidade. As multinacionais sempre ditando regras. O povo tem que tomar o controle, as rédeas. Cortar o pé no chão, encarar a realidade. Agir mais com emoção, menos racionalidade. Vai lá. Vai pra quem, meu irmão? Gente pra caramba. Vai lá, vai forte, pô. Vai embora. Boa. Eu vim aqui pra defender Aquilo que não entendo. A emoção me leva a crer Tá faltando? Mais paixão Tá faltando? Intuição Intelectualmente Fabricantes de esmola Intuitivamente Atropela entre o de sola Tecnocratas Carimbando suas chancelas E nós primatas Primitizando as guerras E o coro? É a última vez Se não fizeram, vai fazer mais não Mais forte Agora valeu, meu irmão Obrigado É sim, neguinho Nos é chunga Nós é chunga Mas é nós Nós é chunga Mas é nós Nós é chunga Nós é chunga Mas é nós Nós é chunga Deve que aquilo que tu faz Não presta O que te resta É fazer bandinha Para mimar a festa Por isso programaram, por isso organizaram Tu não dá conta do recado, coitado A música é intuitiva Saídas de mentes primitivas Por isso ela é produtiva Desafinada, mas a ideia te cativa, neguinho Nós é xunga, mas é nós Nós é xunga, mas é nós Nós é xunga, mas é nós Tom Zé Essa prisão foi fundada no século IX em diante Durou todos os físicos da história da música Passaram mais dez anos discutindo-se de dó pra ré Era um quarto de 444 menos 420 ré pra mim Até chegar a conclusão desse dó ré me faz Só você tinha certeza dos dois nós Que todo mundo sabe o que é uma oitava Que é a metade da vibração da dor Nós é xunga, mas é nós 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 Nós é xunga Tamo organizado, não adianta lamentar Mais de vinte anos na pista De um legado otimista Aponhado e a tendência é fermentar O discurso é sempre o mesmo Se a coisa tá ruim, eu me mudo de endereço Não se aflinde, o que aflinde é passivo de revide Não se esconda embaixo dos lençóis Nós é xunga, neguinho Tascar maluco TAPKARMADUK UBRIMU UBRIMU TAPKARMADUK 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 Desculpa lá Vou voltar pra trás Posso? É tranquilo ou não é? Se não já chamou favela 31 Já é nóis mano Eu errei mesmo Muito mal Vamos de novo Eu corri e saí no tombo Se não ia me lascar Desci a beira do rio Fui parar na capital Quando eu vi numa parede O pinico anunciar É liquidação total O falante anunciou E eu tô liquidado O pivete pensou Conheceu uns amiguinhos E com ele se mandou É Aí meu velho abutou O paletó Não deixe queijo cair Segura o rojão Vinha cinco Maloqueiro de cima do caminhão Pararam lá na igreja Conheceram os irmãos Pediram pão pra comer E um copo de café Um ficou roubando a missa E quatro deram no pé 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 E quatro Tіти no pé Tchau, tchau. 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 Tchau.